Venho bater de frente mas não aguentou 3 segundos Quando o meu grave bateu, o seu som entrou em curto Venho bater de frente mas não aguentou 3 segundos Quando o meu grave bateu, o seu entrou em curto Toma porradão, toma, toma porradão Sente sua pressão sonora, o meu suco tá tocando E você chora, sai da minha reta, olha o que eu falo pra tu Sai da minha reta, olha o que eu falo pra tu Vem de mala aberta, pode vir você em mais um Vem de mala aberta, olha o que eu falo pra tu Pode vir você em mais um Sai da minha reta, meu grave é cruel Quando ele bate, te rasgue com papel Sai da minha reta, o grave é cruel Quando ele bate, te rasgue com papel Pode tentar a sorte, tu vai ficar maluco É o Pablo, o MG e o Wesley abala tudo